Senhoras e senhores, senhor presidente, funcionários, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem em casa, boa noite. Eu venho essa semana aqui, mais uma vez, em nome do povo de Araraquara, das pessoas que me procuraram, pedir por favor ao executivo, se tenho rapidamente um planejamento para quando um cronograma vai começar, já começou, eu vejo em alguns bairros, já começou, em alguns bairros o tapa-buraco, mas tem alguns bairros que a gente fez bastante indicações já há algum tempo, e infelizmente ainda continua com bastante buraco em algumas ruas de alguns bairros, e as pessoas ainda continuam nos procurando. Então, em nome dessas pessoas, eu venho aqui pedir por favor ao executivo, providencie rapidamente aí o pessoal para tapar o buraco de alguns bairros, Pierinho, ali, o Jardim Santa Clara, Hortência e os demais aí, Parque São Paulo, as pessoas que vêm nos procurando. E, desde já, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e que Deus Jesus abençoe a todos, e tenha uma boa noite. Muito obrigado.